Olá, Isabel dos Santos e Sindica do Colo, investigados nos Estados Unidos da América. Economista precioso Domingos, responsabiliza o governo pelo excesso de crédito mal parado no país e sublinha que o atual recuo do mal parado resulta da pouca cedência de crédito. Acompanhe a seguir o desenvolvimento destas notícias. Isabel dos Santos e o seu esposo, Sindica do Colo, estão entre os clientes confidenciais de bancos comunicados às autoridades norte-americanas em dois relatores distintos por atividades suspeitas. Em 2013, escreve o jornal Português Expresso. Segundo foi revelado numa nova investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas, esta investigação teve origem numa fuga de informação que envolve mais de 2 mil relatores bancários obtidos pelo base Feed News, que evidenciam como alguns dos maiores bancos do mundo foram usados por organizações criminosas, entre eles o John Morgan, uma sociedade gestora de participações, o HSBC e o Deutsche Bank. Esses documentos, que mais não são do que os relatórios sobre atividades suspeitas, foram enviados entre 1999 e 2017 por vários bancos, a Financial Crimes Network, agência federal que faz parte do Departamento do Tesouro Norte-Americano. Os documentos revelam detalhes que dizem respeito a transferências bancárias no valor de mais de 2 bilhões de dólares. Entretanto, Isabel dos Santos e Sindica do Colo fazem parte de um grupo de empresários suspeitos em todo o mundo. O economista Precioso Domingos considera que o governo angolano é, em parte, responsável pelo excesso de crédito mal parado no país, face à sua interferência no mercado financeiro, com a criação de programas que obrigam os bancos a conceder créditos, sobretudo em períodos eleitorais. O governo angolano é sempre associado à forte intervenção do próprio governo no mercado de crédito, quer por via dos diversos créditos que o governo sempre promoveu em termos eleitorais. sempre que as eleições do governo surgiram com o novo programa de crédito, mas também de forma muito mais estável, quase durante todo o tempo do boom econômico, via PPC, o crédito fácil no famoso crédito por via de bilhetes. não é? Não precisa ter um projeto de investimento comprovadamente viável, o que conta é o nome da pessoa que passou o bilhetinho para que se conceda crédito a... Por outros palavras, podemos ver que o crédito mal parado está, sinceramente, a diminuir por estarem a surgir, simplesmente, com as práticas. É simplesmente porque a capacidade de o mesmo continuar é diminuta, o que é que está dando estado em que está, portanto, estamos na parte da crise. A crise está a contribuir para a redução do crédito fácil. Foi então a nossa síntese informativa. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.